Olá, estamos de volta com o Repórter NBR e as notícias do Governo Federal. Olha, o Governo encaminhou ao Congresso Nacional o projeto de lei que institui o regime de recuperação fiscal dos Estados e do Distrito Federal. Quem tem os detalhes para a gente sobre esse assunto é a repórter Thaísa Dias, lá do Palácio do Planalto. Oi, Thaísa. Olá, Leandro. A mensagem que comunica o envio do texto ao Congresso foi publicada no Diário Oficial da União de hoje. Segundo o Ministério da Fazenda, o projeto de recuperação fiscal dos Estados enviado pelo governo determina a suspensão do pagamento de dívidas dos Estados com a União em troca da adoção de contrapartidas pelos governos locais. Entre elas, a privatização de empresas estaduais. O governo já tinha enviado um projeto no ano passado. Em dezembro, a Câmara aprovou a proposta, mas excluiu do texto as contrapartidas. E por isso, o governo decidiu enviar, então, um novo projeto. A recuperação fiscal é considerada de grande importância para Estados que enfrentam crise financeira, como o Rio de Janeiro e o Rio Grande do Sul, que têm dificuldade em honrar pagamento de servidores e outros compromissos e já manifestaram o interesse em aderir ao programa. Ontem, em São Paulo, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, disse que o projeto foi feito de forma criteriosa e citou o caso do Rio como exemplo. Com cortes de despesas, com aumentos de receitas, seja de impostos, seja de contribuições, etc. Assim, com suspensão de pagamento de dívidas e com a possibilidade de privatizações, como é o caso da companhia de saneamento e também de cessão de outros bens ativos futuros do Estado, como é o caso dos royalties que o Estado recebe pela exploração do petróleo. Em resumo, tudo isso visa ter um plano que é o justo e o correto para resolver a situação fiscal. Trazer novos investimentos para o setor de petróleo e gás. Para isso, foram anunciadas mudanças nas regras que definem a participação de indústrias brasileiras no fornecimento de equipamentos e serviços. Segundo o Ministério de Minas e Energia, pelas regras antigas, entre 80% e 90% dos equipamentos e serviços exigidos em licitações de exploração de petróleo e gás tinham de ser de indústrias nacionais. Como o percentual era muito elevado, as empresas não conseguiam cumpri-lo e, com isso, os investimentos caíram. A nova política pretende retomar esses investimentos e melhorar a cadeia de fornecedores do setor. O conteúdo local hoje abrange mais de 90 itens. A fiscalização é feita por nota fiscal de compras individuais de vários fornecedores. Agora, como são limites globais, por exemplo, para poço, para plataforma, vai ficar mais fácil para a indústria petroleira cumprir com o conteúdo local. Isso diminui o que a gente chama de custo de transação e aumenta a produtividade de todo o setor de petróleo e gás e, consequentemente, a rentabilidade e o investimento. Vai beneficiar tantos produtores de petróleo e gás, vai beneficiar o governo com arrecadação maior e vai beneficiar, claro, os fornecedores. Para a exploração em área terrestre, o conteúdo nacional terá que ser de 50%. No mar, 18%. Para a construção de poços, 25%. Na coleta e escoamento de petróleo e gás, 40%. E nas plataformas de produção, 25%. Tem punição porque a gente quer que elas cumpram esse conteúdo mínimo. Então, se você só cumpriu uma parte do percentual mínimo obrigatório, você recebe uma multa mínima de 40%. E, a partir do momento que esse não cumprimento é cada vez maior, essa multa vai subindo até um percentual de 75%. Para que todos possam ter muito claras de que o governo sinaliza, sim, com o apoio, a atratividade do ambiente para exploração e produção, mas de que os números propostos pelos governos, eles têm que ser perseguidos pela indústria de óleo e gás. As novas regras vão ser aplicadas na 14ª rodada de licitações de blocos para exploração de petróleo e gás natural, prevista para setembro e novembro. Olha, o Ministério da Justiça autorizou a prorrogação da Força-Tarefa de Intervenção Penitenciária no Rio Grande do Norte por mais 30 dias. Os agentes vão ajudar na guarda, vigilância e custódia de presos na Penitenciária de Alcaçuz. A equipe foi a responsável por retomar o controle do presídio no mês passado após rebelião e briga de facções. A Força-Tarefa de Intervenção Penitenciária é formada por agentes penitenciários federais e estaduais e atua em situações de crise. E nem sempre cirurgia é o melhor remédio para quem tem problema nos joelhos. Para prevenir uma incisão mais radical e levar qualidade de vida aos pacientes, o Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia do Rio de Janeiro, o INTO atende a população por meio do Programa de Acompanhamento e Tratamento da Osteoartrose do Joelho. Valcimeia é uma típica paciente desse Instituto de Ortopedia no Rio de Janeiro. Eu sinto muita dor, dor mesmo. Ela sofre de artrose, doença que desgasta as cartilagens dos ossos e acredita que a cirurgia imediata é a única solução para acabar com a dor. Só se botar prótese. Mas cirurgia não é a única opção. Um programa criado em 2014 no Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia, o INTO, quer conscientizar pessoas como Dona Valcimeia de que em alguns casos a operação no joelho pode esperar. O Pacto é uma sigla, quer dizer Programa de Acompanhamento e Tratamento da Osteoartrite, no nosso caso aqui do joelho. E a ideia desse ambulatório foi dar um pouco mais de atenção e qualidade de vida para os pacientes, tratar quem não tem ainda indicação de cirurgia e tentar adiar essa primeira cirurgia pensando em proteger o paciente numa eventual cirurgia de revisão. Então, além de eu melhorar a qualidade de vida daquela pessoa que fica sem dor e consegue fazer suas atividades do dia a dia que estavam comprometidas, eu consigo postergar uma cirurgia que não é isenta de risco. O ortopedista lembra que a preocupação maior é com os jovens. Uma prótese dessa após a colocação, ela dura em média entre 10 e 15 anos. E se essa prótese é colocada num paciente mais jovem, como é um paciente que tem uma demanda de movimento, de trabalho, de dia a dia mais pesada, essa prótese pode gastar ainda mais rápido. E se eu coloco uma prótese dessa com 55 anos de idade, pensando que ela vai durar em média 10 a 15, com 70 anos eu vou estar tendo que trocar essa prótese por uma prótese de revisão. Os pacientes que buscam uma cirurgia de joelhos são os mais comuns aqui no INTO, mas o programa de acompanhamento ajuda a diminuir essa fila e evita que esses procedimentos sejam feitos antes da hora. São cerca de 200 atendimentos mensais para devolver a qualidade de vida dessas pessoas. Dados do Ministério da Saúde mostram que cerca de 15 milhões de brasileiros sofrem de artrose. O valor de uma primeira prótese é de 20 mil reais, mas com a substituição o custo vai para 50 mil reais. Só em 2016 o INTO realizou mais de 1.600 cirurgias de joelho. O paciente às vezes chega aqui no hospital já com a ideia fixa de fazer a cirurgia e a gente mostra para ele que tem uma alternativa, que tem menos risco de complicação, que tem menos efeitos colaterais. É o caso da dona Helena, que há anos sofria com dores no joelho até iniciar o tratamento no Instituto. Eu já faço tratamento há três anos mais ou menos aqui no INTO e tive a felicidade, doutor Eduardo, de ter passado uma injeção, uma aplicação no meu joelho, que foi assim, uma melhora de 80%. Para a aposentada, a ideia de fazer a cirurgia está bem longe de acontecer. Não gostaria não. Seria a minha última opção da vida. Bom, nós ficamos por aqui. Voltamos às três da tarde na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe as novidades também em nossas redes sociais. Uma boa tarde para você, um bom almoço e continue com a gente aqui na TV NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Acompanhe as novidades também em nossas redes sociais. Acompanhe as novidades também em nossas redes sociais.